Oi gente, a nossa receitinha do dia, hoje estou vendo uma receita de um canal abençoado, o canal Rosana Boaventura, ela fez uma pasta de brilho usando o suco do limão e o vinagre de álcool, e eu vou fazer para a gente hoje aqui no canal, essa receita dela ficou perfeita, ela fez pasta, vou estar fazendo aqui em formato de sabão, colocando as forminhas, então o que a gente vai precisar para essa receitinha? Aqui no copinho medidor, tem 150ml de água gelada, gente, bem gelada para dissolver a soda, e são 140g de soda, 96% a 99%, viu? Vou estar deixando para as outras sodas aí, vou colocar aqui, vou deixar dissolver, já volto com você. Oi gente, voltei aqui, já dissolvei, eu já não tenho gruminho nenhum na soda, vou colocar aqui, vou colocar aqui, um litro de óleo de fritura, aquele óleo com gordurinha saturada, viu? Isso, deixa cair tudo, e agora vai entrar o nosso álcool, 300ml de álcool, gente, 70% acima, viu? Vamos colocar aqui, foi, 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 isso, ó, gente, do céu, o bichinho já deu, foi pronto, olha isso. é muito rápido olha que mexer bem de me esquentar agora e se subir a gente vai pegar um pouquinho de ar tá subindo olha esse aqui ó ó mas as águas tentou esquentou baixando baixando gente olha isso tava em temperatura ambiente gente vocês viram aí que a água da soda gelada mas pode acontecer a altura que subiu olha isso aqui agora gente a gente vai ter que colocar uma água fervendo para dissolver essas bolinhas aqui olha aqui tem que mostrar para vocês que pode acontecer né Vânia ó olha isso Vânia vai trocar de poncha aqui só um minutinho vou pegar uma poncha de madeira olha viram gente a altura que subiu muito apresentou essa pontificação muito rápida ó peguei uma concha aqui quando acontece isso aí Vânia a gente vai ter que colocar aqui uma água fervendo ó vou colocar aqui uns 500 ms para dissolver esses gruminhos ó olha isso virou um doce pastoso gente vocês viram a altura que subiu vocês ficaram desesperados né mas a Vânia tava do lado da água é bom a gente deixar uma aguinha do lado olha isso aqui agora a Vânia vai ter que parar um pouquinho e ferver uma água não tava contando que ele ia subir desse forma aqui gente olha o doce que virou desse formato ainda falta colocar a calda aqui não dá pra gente colocar vou ferver uma água e já volto com vocês gente eu resolvi colocar a calda que são aqui 150 ml do suco do limão 150 ml do vinagre de álcool 4 colheres de sopa de açúcar e uma colher de sopa de vinagre vocês tem que colocar tudo mexer bem vai levantar uma espuma deixa ela baixar e tá bem gelada eu vou colocar aqui vou dissolver essas bolinhas não vou colocar água vou dissolver no banho-maria olha isso aqui vou mexer bem porque é uma quantidade né 300 ml ele dá uma boa amolecida aqui ainda olha isso gente um carro de som agora socorro só um segundo voltei gente vamos terminar de colocar tá bem gelado acho que vai dar não vai precisar de amolecer não mas é por causa dessas bolinhas né olha isso vamos pegar aqui tudo mexer bem vai dar pra lavar umas panelas hein gente vamos pegar a concha que novamente é maleada agora tem que mexer com ela vamos ver aqui se dá vai dar foi vou colocar o restante ó só encorpar deu uma boa amolecida gente gente não dá nossa maleada tá muito mole aqui achei que dá não dá não vamos trocar novamente olha que troca de conchas é esse tem que ser o mais isso achei que dava não dá gente mas vai dar pra pôr nas forminhas olha isso vamos dar uma boa amolecida aqui agora se quiser bem bonitão é só colocar no banho maria mas vai dar ó essas bolinhas aqui não influencia não isso aqui vai ser um sabão tanto pra roupa gente pra louças aqui né porque esse vinagre aqui com esse limão dá uma inimiga boa aqui viu ó vai dar uma batida nele só que se bater demais ele engrossa demais e a gente não consegue colocar nas formes ó como que tá vamos ver aqui só dar um pouquinho aqui só dar um pouquinho aqui já vou pegar aqui as forminhas vamos ver se a gente consegue colocar consegue sim ó seria um grossasso demais a gente poderia colocar aqui uns 300ml de água fervendo pra conseguir pôr nas formes né mas vai dar ó assim enchendo no forminho com vocês gente acontece de subir mesmo por isso que a gente tem que tá fazendo num lugar bem aleijado e numa bacia grande mas aqui a gente precisa focar em cima da receita olha isso aqui ó ainda tá bem molinho vai dar pra colocar tudo agora vou terminar de encher tudo aqui já volto com vocês oi gente voltei aqui olha que terminei de colocar nas forminhas rendeu aqui dois quilos e meio olha que até que ficou bonitinho com as bolinhas tá vendo não vai ficar feio não sabãozinho agora é deixar o bichinho endurecer por 24 horas e volto com vocês vocês viram lá na gente subiu se for fazer faça num balde fundo até mais oi gente voltei aqui com vocês com nossos sabões olha esse aqui de limão e vinagre com 24 horas já tá dando pra desenformar porque o óleo que eu usei né gente tava com bastante gordura saturada Vânia o que que é gordura saturada aquela gordura grossa de costela carne cozida batata frita tudo olha esse aqui ó o bichinho tá soltando só afastar a forminha olha isso tá tipo meladinho em cima gente da glicerina mas não tem problema olha esse aqui a gente colocar eles alinhados feito isso é só deixar o bichinho endurecer né ele vai ter que passar no processinho de couro o Vânia já posso usar não esse aqui é 21 dias mais um aqui com vocês nem esse meladinho eu vou tirar gente eu vou deixar secar nele viu olha isso que bonito agora eu vou desenformar o restante e volto com vocês olha aqui gente as bolinhas eu deixei deu até um efeito bonito e a Vânia queria dissolver mas não pode tá deixando assim importante que ele vai virar tijolo gente vou desenformar e já volto com vocês oi abençoados olha aqui nossos sabões como eu falei né deixar ele agora descansar por 21 dias esse sabão gente pode ser usado em roupas né todas as louças alumínio inox né pra tanto para alumínio inox vai tirar aquele preto das panelas vai deixar super super brilhando e pra roupa gente não vai ficar com cheiro de óleo porque entra o limão né e o bicarbonato e o vinagre então vai limpar aquelas roupas com cheiro forte vocês podem tá deixando descansou passou o processo de cura pode tá usando a gente vai fazer um testezinho da espuma aqui mas é bom a gente deixar o bichinho descansar Vânia descansar olha tanto que ficou bonito ficou todo pintadinho com as bolinhas que eu não quis desmanchar né olha isso aqui a buchinha não tem nada vamos passar um pouquinho aqui gente deixar o bichinho no descanso ó e depois é bom a gente levantar ele desse forminho aqui ó será que vai espumagem sei não será e só um pouquinho ó olha esse aqui espumar até a décima terceira geração vai dar e brilho até nas estrelas Olha isso Perfeito Vamos estar deixando todos os créditos e likes A Vânia rolando toda a língua aqui Ao canal Rosana Boaventura Ela fez em formato de pasta Mais abençoada, olha aqui Dá pra usar em todos os formatos Gente, outra coisa Vou fazer Passa um balde Mais fundinho, que o da Vânia subiu Mas tacando água O bichinho abaixa na hora Vocês viram lá Gente, dá muito like no vídeo É muito importante pra receitinha crescer no canal Compartilha a receitinha nas redes sociais Siga o canal no Facebook Vânia Aventura Leandro No Instagram, Vânia Dicas Caseiras E lá embaixo está o contato comercial do canal Os mais abençoados Fiquem com Deus